A dona do pedaço, de luto, vivi-se em casa com o Camilo, que atopela chiclete. E roda a vieta! Já estamos de volta, gente! Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Resumo News e deixar o seu like. Nos próximos capítulos da novela Dona do Pedaço, estamos das 21h da TV Grobo, Camilo descobriu todo o passado de chiclete ao visitar o Rio Vermelho. E com esse triunfo, o investigador vilão chantageia Vivi Guedes, case comigo ou manda o chiclete para a cadeia. Com medo de chiclete fazer uma nova vítima em querer matar Camilo, ou o investigador conseguir mesmo prender o seu namorado, Vivi fica sem saber o que fazer da vida e fica desesperada para tentar fugir do novo bandido. Porém, Camilo, dessa vez, promete até dar cabo da vida do justiceiro, se ela tentar novamente fugir. Mesmo à força, Vivi diz que aceita se casar com ele, mas Camilo vai continuar duvidando da decisão da brogueira de sucesso, quando ela se zanga e joga o anel de noivado fora, com as regras do casamento exposta pelo bandido. Por outro lado, Vivi procura chiclete e inventa uma mentira e termina o seu relacionamento com o matador da família Ramírez. Chiclete fica sem entender a situação, mas o primo de Maria da Paz desconfia da atitude inusitada da amada. Sem a certeza de que Vivi vai aceitar sua santagem, Camila avista chiclete e resolve atropelar o rapaz com muita raiva. Sem piedade, Camila avança o seu automóvel para cima do justiceiro chiclete, que acontece no final do capítulo dessa sexta-feira, 20 de setembro. No capítulo seguinte, Maria da Paz e Amadeu só correm chiclete e o levam às pressas para um hospital, isso já no sábado. A mãe da cobra da Jô liga para Vivi e avisa sobre o acidente de chiclete. Desesperada, Vivi corre ao hospital e fica desconfiada com a certeza de que foi Camilo que atropelou seu amado, por ela não aceitar o anel de noivado. No hospital, a filha de criação de Beatriz e Otávio se surpreende com a atitude rude do justiceiro que sobreviva ao atropelamento. Chiclete não mede palavras com Vivi e a destrata. Apavorada com a situação, a filha de Beatriz deixa o hospital e procura Camilo na delegacia e pede que ele não faça nada contra chiclete, pois ele provou o que é capaz de fazer com seu namorado. Camilo se faz de desentendido e Vivi afirma que vai casar com ele se um investigador prometer não fazer nada contra a vida de chiclete. O novo vilão do pedaço dirá que está cansado desse vai e vem e ela afirma novamente que não voltará sua palavra atrás. Camilo puxará a caixinha de aliança e coloca o anel no dedo de Vivi que fica triste com a decisão final. Chega o dia do casamento no final do capítulo deste sábado, 21 de setembro. Quando Vivi, revoltada, chega de vestir de noiva simbolizando luto para o espanto de todos. Na próxima segunda-feira, 23 de setembro, Camilo consegue casar com Vivi, mas a noiva de luto não aceitará se deitar com ele como forma de protesto. Revoltado, Camilo fará Vivi de prisioneira em sua própria casa. Chiclete, por sua vez, resolve partir para a sua cidade, Rio Vermelho. Mas o justiceiro vai desistir de viajar, quando Beatriz avisa que tem algo errado com a sua filha e Chiclete promete descobrir o que está acontecendo entre Vivi e Camilo. Nos capítulos futuros, a empregada de Camilo vai fragar Vivi e Chiclete na cama. Será que Camilo vai descobrir que a sua nova esposa o traiu? Comente aí o que você está achando desse casamento de Vivi e Camilo nos próximos capítulos. Não se esquece, pessoal, de comentar sobre o vestido de noiva preto de Vivi Guerra para espantar o noivo Camilo como forma de protesto. Ficando por aqui, gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Resumo News e deixar o seu like. Ative a notificação no sininho para que o YouTube possa lhe avisar sobre novos vídeos. Se desejar, pode compartilhar esse vídeo para quem gosta das novelas da Globo. Obrigado pela atenção e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho